Afinal, o que seria Deus? Gido Krishnamurti Como saber ou descobrir o que é Deus? Você pretende aceitar a informação de alguma outra pessoa? Ou vai, antes, tentar descobrir por si mesmo? O que vem a ser Deus? É fácil fazer a pergunta, mas experienciar a verdade exige muita inteligência, muita investigação e busca. Sendo assim, a primeira pergunta é Você pretende aceitar o que outra pessoa diga sobre Deus? Pode simplesmente aceitar ou crer. Posso dar-lhe uma descrição da verdade, mas não será o mesmo que você vivenciar a verdade por si próprio. Todos os livros sagrados descrevem Deus, mas essa descrição não é Deus. A simples palavra Deus não é Deus, não é mesmo? Para descobrir o que é a verdade, você nunca pode aceitar nada gratuitamente. Não deve nunca deixar-se influenciar-se pelo que os livros, os instrutores ou alguma outra pessoa digam. Se for influenciado por eles, só encontrará o que eles querem que você encontre. E você deve saber que a sua mente pode criar a imagem daquilo que ela deseja. Ela pode imaginar Deus com uma barba ou com um olho só. Pode torná-lo azul ou purpúreo. Assim sendo, você precisa estar consciente de seus próprios desejos e não se deixar enganar pelas projeções de seus próprios desejos e ansiedades. Se deseja muito ver Deus sobre certa forma, a imagem que você verá será de acordo com seus desejos. E essa imagem não será Deus, não é? Se estiver triste e quiser ser consolado, ou se você se sentir sentimental e romântico em suas aparições religiosas, acabará criando um Deus que suprirá o que você quer. Mas isso ainda não será Deus. Portanto, a sua mente deve ser completamente livre. E só então você poderá descobrir a verdade. Não pela aceitação de alguma superstição. Nem pela leitura dos chamados livros sagrados. Nem por seguir um guru. Só quando tiver esta liberdade. Esta verdadeira liberdade das influências exteriores. Bem como de seus próprios desejos e anelos. De modo que tenha a mente bastante clara. Só então será possível descobrir o que é Deus. Mas se você se limitar a sentar e a especular. Seu palpite valerá tanto quanto do seu guru e será igualmente ilusório. Podemos tomar consciência de nossos desejos inconscientes? Em primeiro lugar, você está ciente de seus desejos conscientes? Sabe o que é o desejo? Está ciente de que, em geral, não houve ninguém que esteja dizendo algo contrário daquilo em que você crê? Seu desejo impede-o de ouvir? Se deseja Deus e se alguém assinala que o Deus que você deseja é o resultado de suas frustrações e medos, você o ouvirá? Claro que não! Você quer uma coisa e a verdade é algo muito diferente. Você se limita dentro dos seus próprios desejos. Você só tem meia consciência de seus desejos ditos conscientes. Não é assim? E estar consciente dos desejos que estão profundamente ocultos é muito mais difícil. Para encontrar o que está oculto, para descobrir quais são os seus motivos, a mente que busca precisa ser muito clara e livre. Assim sendo, primeiro, entere-se plenamente de seus desejos conscientes. Depois, à medida em que se torne cada vez mais consciente do que está à superfície, poderá aprofundar-se mais e mais. Por que algumas pessoas nascem em situação de pobreza, ao passo que outras são ricas e abastadas? Que pensa você, em vez de perguntar-me e esperar minha resposta? Por que não procura saber o que você mesmo sente a esse respeito? Acredita em algum tipo de karma? Numa existência anterior, você viveu nobremente, e portanto, agora está sendo recompensado com riqueza e posição? Será isso? Ou, tendo sido mal numa vida anterior, está pagando por isso nessa vida presente? Veja, este problema é realmente complexo? A pobreza é uma falha da sociedade. Uma sociedade em que os ambiciosos e astutos exploram os outros e galgam o topo? Desejamos a mesma coisa. Também nós desejamos subir a escada e chegar ao topo. E quando todos queremos alcançar o topo, o que acontece? Pisamos em alguém. E aquele que é pisado, que é destruído, pergunta, Por que a vida é tão injusta? Você tem tudo, e eu não tenho capacidade, não tenho nada. Enquanto formos galgando a escada do sucesso, É o desejo de sucesso que deve ser entendido. O que tem que ser mudado é o nosso próprio desejo de subir, de ser grande, de conseguir o sucesso. É aí que reside a falta, e não no karma ou qualquer em outra explicação. A verdade é que todos nós queremos estar no topo. Talvez não exatamente no topo, mas ao menos tão alto quanto podemos chegar. Enquanto houver o impulso para ser grande, para chegar a ser alguém no mundo, haveremos de ter ricos e pobres, exploradores e explorados. Deus é um homem, uma mulher, ou algo completamente misterioso? Acabo de responder a essa pergunta, e receio que você não tenha ouvido. Esse país é dominado pelos homens? Imagine que eu dissesse que Deus é uma senhora? O que faria você? Provavelmente você a rejeitaria, porque está impregnado da ideia de que Deus é homem. Portanto, você terá que descobri-lo por si mesmo. Mas para isso, sua mente precisa ser livre. A mente não pode ser livre enquanto permanecer moldada ou condicionada. E a maioria das pessoas, acha que não podemos libertar nossa mente de condicionamentos. Tais pessoas dizem que não se pode evitar certos modos de pensar, certos preconceitos, e que não pode haver nenhuma libertação da mente. Além do mais, quanto mais antiga a civilização, tanto maior o peso da tradição, da autoridade, da disciplina que sobrecarrega a mente. uma mente condicionada, uma mente condicionada não é livre. Por quanto nunca pode ir além de seus limites? E é muito difícil para uma mente assim libertar-se de seu condicionamento e ir além. Porque esse condicionamento lhe é imposto não só pela sociedade, mas por si própria. E você gosta de seu condicionamento, porque não se atreve a ir além. Você receia o que seus pais diriam, o que diriam a sociedade e o sacerdote. Porque isso ajuda a criar as barreiras que o detêm. E você gosta de seu condicionamento e seu condicionamento e seu condicionamento.